Música Beleza? Aqui é o Spectro, eu tô aqui trazendo mais um vídeo No vídeo de hoje galera, eu trago aqui uma gameplay de Thor Então bora lá pro Pantanessensem Partiu lá, tem que ser rápido aqui Tem 24 pelias, eu vou tentar pegar bastante kill Então bora lá galera Bom galera, cheguei aqui no Pantaness, tô vendo aqui meus cogumelos pra fazer meus itens super rápido Então bora lá Tem que ser bem rapidinho aqui porque o Pantaness é pequeno, então tem que aproveitar E os caras tão roubando todos meus cogumelos, olha que legal Ai meu Deus Aí, 12 de cada, boa Deixa eu pegar aqui Ah, vou com 12 mesmo fazer o que O Pantaness não é muito grande Mas dá pra sobreviver né galera Bora aqui pegar as madeiras O Thor é muito bom velho, pegar as madeiras E bom, ao longo da gameplay acho que eu vou mostrar umas estratégias aí com o Thor né Então, bora lá Craftar aqui, tentar craftar bem rapidinho porque Porque hoje eu tô ruim Ao quadrado Aí Tem que ser rapidinho aqui Acho que eu vou fazer, é, vou fazer duas espadinhas Deixa eu ver É, vou fazer duas espadas de pedra Então bora Opa, aí Aí Boa Vai desgraça Atende Desliga Boa Easy Deixa eu matar o Killer Não vou matar ele não, ele é VIP Então, vou lá no... Nossa, um time ali velho Não, 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 eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui Ficar nesse daqui Desculpa aí FFA Não tô focando O cara não tava... Matei Cadê o outro? Victor Skype Bora nele Desculpa aí Leo Eu não quis focar Ah velho Que eu foquei nele Que o outro fugiu Então Foi mal aí Vou explodir esse cara aqui Cadê ele? Vem fera Ihhh Ele é Grapper, vai ficar correndo galera Cara chato hein mano Oh merda Ai É o Wesley Oi Tá esse cara aqui? Vai Aí agora galera, é agora Boa Wesley 2x1 porque ele correu então Fazer 2x1 mesmo Boa Ele pegou aqui, ok Acho que ele tá gravando também Não sei Oh cara aqui É viking, não é Frozen Tocou um Thor nele Matei Boa Ok 2x2 aqui Ai Calma Vamos ver aqui com eles Boa Boa Matei Outro time de 2 Easy Champs Easy Champs Barra aqui nele Três sopas Vou morrer Vou ficar nesse Vou ficar nesse Vou ficar nesse Matei Boa Agora barra no Easy Champs Ai Meio que sem sopa então Ele é canga Vou morrer Nossa Boa Caraca Jeff Bora Deixando-o Viver Home And every time I find his boat arguing I just wanna go and run away about the R UN Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.